Fala, brother! Beleza? Seja bem-vindo aí ao canal, a fanpage. Cara, aqui é a nossa família, aqui é o seu lugar. Se você é um músico que tá buscando aí alcançar o seu sonho, aqui é o lugar de pessoas que têm esse mesmo pensamento que você. Que sonhos são possíveis e nossa missão aí é que todos nós juntos consigamos construir mais e chegar mais longe. E no vídeo de hoje você vai aprender três dicas, três dicas pra poder vender mais shows, pra poder conseguir, pra conseguir vender o seu show. Então se você é aquele artista que, cara, tem que quase implorar, tem que rifar pra conseguir tocar, tem que, cara, trocar a troco de um lanche, seus problemas acabaram. Então vamos lá, primeira questão que você precisa saber. Música é arte, eu entendo, ok, mas é um produto. Se você quer tocar em algum lugar, o que você tá vendendo é um produto de entretenimento, que é um show. O que que isso quer dizer? Se você vai vender o seu show, você vai passar por um processo de negociação. Nossa, Gabriel, mas não é só a música ser boa? Não. Não, porque tem outra pessoa do outro lado, o seu contratante, com outros interesses. Beleza? Não é só chegar entrando no bar, na boate, seja lá no evento onde você vai tocar, e achar que você vai deixar o seu CD e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Então você precisa primeiro entender que é uma negociação. Essa é a primeira dica. Coloca na sua cabeça esse conceito de negociação, que vai fazer com que você consiga caminhar um pouco mais e ter mais sucesso. Legal, Gabriel, mas só eu saber que é negociação, basta? Não, não. Tem uma série, tem uma série de coisas, beleza? Aqui eu vou te dar três dicas, mas tem uma série de coisas. Segunda questão. Você sabendo o que é negociação, você vai aprender o que é uma objeção. Mas vamos lá, já vou te explicar agora. O que é uma objeção? Uma objeção é o que impede uma pessoa de aceitar uma proposta sua, ok? Parece simples, mas de tão simples, de tão banal que é, os artistas pecam assim, de forma grotesca nisso. A hora que você vai, enfim, conversar com algum contratante, propor alguma questão, tentar negociar uma data para você tocar, esse contratante tem algumas objeções na cabeça dele. Essas objeções, você precisa saber tratar cada uma. Você precisa saber eliminar cada objeção. Muitos artistas nem fazem ideia que elas existem. Então, se você chegou lá no contratante, chegou lá, bateu lá. Seu João da Silva, eu quero tocar aqui no seu bar, eu quero tocar aqui na sua boate. Como que eu faço? Vamos por que esse cara te pergunte. Já estou até cantando a bola, porque isso vai acontecer. Ele vai perguntar quanto tempo de banda tem, quantos fãs vocês têm em mídias sociais. A hora que você fala, ah, então, a gente nem fanpage tem. Esse cara vai falar, peraí, ele nem tem público e está querendo tocar aqui. Logo, ele não vai trazer ninguém. Então, se você chega lá e já trata essa objeção de você não ter público, se você já elimina isso da cabeça dele, ele vai se desarmando. Beleza? Você tratar cada objeção, eu citei uma aqui, mas tem várias, tá bem? Pode ser porque o cara não te conhece, pode ser porque a casa de shows dele geralmente toca um outro estilo, enfim, pode ser por N fatores. Você precisa analisar aí no seu caso. Para você ter uma ideia, lá no Carreira de Sucesso, a gente tem um módulo inteiro sobre venda de shows. Sobre, cara, muitas estratégias para tratar cada questão, porque é bem complexo mesmo. Não é à toa que alguns artistas pegam shows tops e outros ficam rifando o seu trabalho por aí, infelizmente isso acontece. Então, vamos lá. Primeira questão, você entendeu que você vai precisar saber um pouco sobre negociação. Segundo, você vai tratar objeções, você vai fazer uma lista com as principais objeções que o teu projeto, que a tua banda vai gerar na cabeça do contratante, de cada contratante vai ser uma, e aí você vai tratar. A hora que você for negociar, antes do cara se opor à sua ideia, à sua proposta, você já vai tratar aquilo ali. Você pode falar, por exemplo, então, nós estamos começando agora e a gente vai fazer um show inaugural da banda. Ou seja, o que era uma coisa prejudicial, que, putz, cara, eles não têm público, você já transformou num evento inaugural. De repente você fala, a gente está anunciando em várias mídias e o pessoal vai vir aqui porque a gente vai inaugurar a banda aqui no seu bar. Estou dando um exemplo aqui, beleza? De uma coisa. E a terceira questão, qual é essa terceira questão? É você gerar valor. Gabriel, como assim gerar valor? Você nunca foi no bar do cara, você nunca consumiu, você nunca entrou naquela boate e de repente você chega lá querendo entrar e tocar. Se coloca no lugar do contratante. Saca? É você, é um pensamento medíocre, sabe? É um pensamento mesquinho de você só quer, só quer, sabe? Só quer pra você, só quer pra você. Não quer gerar nada de valor pra outro. Uma negociação tende a funcionar muito melhor quando você se preocupa em gerar valor pra outra pessoa antes de pedir qualquer coisa. Então, brother, antes de você ir lá naquela casa de show X, tentar pegar um show, pegar uma data, vai lá. Vai lá como público. Vai lá, consome, entra lá naquele bar, vê como que funciona. Crie um relacionamento com as pessoas. Gera valor. Depois, na hora que você já estiver lá dentro, é muito mais fácil de você conseguir. Beleza? Gabriel, mas os artistas grandes fazem isso. As artistas grandes são outras questões. Beleza? Tô te ensinando aqui coisas que funcionam pra um artista que tá em início de carreira, que tá ali nos primeiros estágios. Beleza, brother? Bom, caso você não saiba, aqui no nosso canal do YouTube tem a maldição do sininho do sucesso. O que é essa maldição? Tem um sininho do sucesso aqui no YouTube. Gabriel, eu não tô no YouTube, eu tô no Facebook. Então, vai lá pro YouTube e procura esse vídeo lá. Aqui no YouTube tem um sininho, um sininho, ali embaixo do vídeo. Clica naquele sininho que só assim que a maldição vai se desfazer. Qual que é a maldição, Gabriel? Se você não clicar, você nunca vai fazer sucesso. Porque essas são as regras aqui da nossa grande comunidade. É só uma brincadeira que a gente aqui tem a gente do carreira. Enfim, brother, sinta-se muito à vontade pra ver todos os vídeos e pra fazer parte dessa grande comunidade, dessa grande família que nós somos aqui na fanpage. Uma outra coisa legal. Comenta aqui embaixo alguma estratégia que você já usou pra vender shows, quantos shows você faz por mês. Eu quero conhecer um pouquinho da sua história também. Beleza? Então, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, curte a fanpage, curte o canal e vamos espalhar pra todo mundo que precisa, beleza? Informação nunca é demais. Te vejo no próximo vídeo, brother. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho